Os alunos, tudo jóia? Pessoal da Cozinha Brasileira Hoje vou fazendo a comida do Projeto Gastronomia Solidária que a gente vai levar lá para hoje o Jorge E aí aproveitando, vou gravar essa aula aqui pra vocês que eu fiz uma cura de um colchão mole isso aqui é um dos tabuleiros, então aqui só pra vocês verem o seguinte, o sal não está tendo contato com a carne então é sal o Perfex, carne Perfex, sal, estão umas camadinhas aqui pra vocês terem uma ideia o sal não tem contato com a carne, tá vendo? tá bom? E olha está sensacional a forma que ela ficou curada tá? Por quê? então aqui, fiz uma cura barata, essa cura aqui ela só está 24 horas até pouco tempo, mas ela conseguiu o sabor um dos pratos típicos da cozinha do Centro-Oeste da região de Mato Grosso do Sul que é o macarrão de comitiva tá? Então a gente vai eu preferi fazer essa carne dessa forma se vocês tiverem alguma dúvida mandam uma mensagem mas entenderam não tem o contato do sal com a carne tá? a carne fica entre ela fica entre o tecido e o sal por cima do tecido e por baixo do tecido aqui eu fiz em forma de camada então desidratou bem a carne tá? ela está com a textura legal eu já fiz um pedacinho ficou bem bacana tá? precisei de salgar muito pouco só dar uma lavadinha tá bom gente? então vamos lá para o preparo do macarrão de comitiva continuidade a nossa aula tá? primeiro eu vou falar os alunos gente não estou com doma hoje porque Goiânia não está dando para usar doma não pessoal tá bravo 40 graus na sombra tá? então está difícil no máximo um aventalzinho para aliviar cabelinho cortado para ventilar um pouquinho porque a coisa está feia aqui no nosso estado nosso infelizmente nosso centro-oeste né? é aproveitando gente é pedir aí as autoridades aos patriotas né? que sejam realmente patriotas e cuidem desse país porque Deus que me perdoe o país está sendo destruído em função do agronegócio né? em função da de plantio de commodities só está dando dinheiro para meia dúzia tá? e está acabando com a nota natureza e daqui a pouco nós não vamos ter condição mais de viver porque não vai ter mais picanha não vai ter mais água água não vai ter mais ar essa é a verdade né? então eu espero que os patriotas tá? que eu não estou vendo patriota nenhum essa é a verdade essa coisa está feia demais mas vamos para a nossa aula pessoal gente macarrão de comitivo é um prato muito simples mas muito saboroso tá? aqui eu vou fazer uma quantidade grande né? eu botei aqui um pouco dos ingredientes só o macarrão tem todo aqui que vão ser 10 quilos de macarrão né? a gente vai fazer mais ou menos uns 100 marmitex para servir hoje à noite tá? mas é um prato que no Mato Grosso do Sul é espetacular no Mato Grosso do Sul ele é espetacular tá? e eu faço algum não é que eu faça alteração tipo ao invés de colocar uma água fervendo né? eu gosto de bater as cascas de laranja porque eu afasto esse aproveitamento aproveitamento da casca a casca tem muita vitamina C tá? então eu não vou desperdiçar essa casca em momento nenhum a gente deve jogar isso aqui no lixo dessa forma tá? ela tem muita coisa fazendo uma boa higienização tirando né? porque ela acaba tendo muito agrotóxico essas coisas a gente deixa de molho e consegue um resultado legal cheiro verde banha de porco a laranja uma laranja comum mesmo eu vou colocar tangerina também que ela dá um saborzinho especial somente o limão que eu não bato tá? a não ser que você tire aqui a casca e tire essa parte branca que fica muito amargo tá? agora no limão eu só vou colocar o suco tá? então eu só vou colocar o suco pra dar um pouquinho da acidez tá? ao preparo uma cabeça de de óleo um dedo uma pimenta dedo de moça tá? só que eu não vou usar tudo eu vou usar vou tirar a semente vou usar só um pedacinho só pra aromatizar tá bom? nada não vai ficar picante não vai nem perceber que tem pimenta na comida vai ser só pra temperar mesmo e sal tá? aqui tem a carne de sol na verdade o sal vai ser no final se há necessidade ou não porque a carne de sol aqui que eu mostrei pra vocês no início ela foi curada né? então ela tem já tem um sal então vamos ver ela distribuindo essa distribuição harmonizando no prato como é que vai ficar tá bom gente? então vamos lá pro preparo agora então eu vou bater isso aqui pra fazer vou bater vou esquentar e fazer um fundo de suco de laranja pra usar pro nosso preparo junto com o suco também da laranja eu não vou bater tudo eu deixei pra aproveitar pra vocês verem aqui tirei o suco agora vou bater mas eu posso bater tudo e depois pra coar né? que aí você coa até mesmo pra não ficar muito pedaço desagradável tá bom gente? então vamos lá agora começar o nosso preparo primeiro nós vamos iniciar fritando o macarrão aqui aqui eu vou colocando aos poucos depois eu vou explicar a técnica como é que é feita a técnica correta você frita a carne você coloca depois o macarrão como eu vou fazer em grande quantidade então eu vou fritar o macarrão primeiro tá? pra adiantar o processo depois eu vou colocando a carne e o macarrão então aqui agora vamos aqui eu vou fritando aqui esse macarrão o macarrão já está frito né? uma parte dele vou colocando aqui e aí a gente vai fritando com caldo já fritei o macarrão tá gente? então assim pra vocês compreenderem entender a questão da técnica desse prato tá? eu fiz estou fazendo diferente tá bom? amor traz meu carregador por favor acabei de fritar o macarrão pra que você pra vocês entenderem melhor a técnica desse prato ele como é que é feito assim a forma tradicional você coloca banho de porco coloca a carne frita a carne alho aí você pode botar a cebola aí você entra com o macarrão e frita com a carne já depois você vai colocar o suco de laranja o limão a pimenta o cheiro verde né? e aí você vai aí você vai fazendo ele todo junto primeiro você frita a carne e o macarrão logo depois certo? o macarrão ficou frito você entra com o suco de laranja né? e mais um ácido para dar aquela macidez maior que vai ser um um limão tá? uma proporção aí se você colocar umas seis laranjas um limão já tá legal agora acidez é aquela coisa você quer mais menos isso aí não importa aí você coloca a gosto tá bom? o que acontece pra fazer um preparo maior é muito complicado você fritar a carne e tal você teria que ter uma estrutura muito maior o que eu não tenho tá? então eu adaptei dessa forma e qual é o legal essa forma aqui de fritar o macarrão e deixar separado o que aconteceu? eu utilizei ele pra fazer outros preparos tipo colocando um molho a boloesa você colocar um bom molho de tomate com uma linguiça gente essa técnica de fritar o macarrão ele fica sensacional pra você fazer um preparo depois e muito e interessante mesmo se você pegar um macarrão que não seja grano duro né? um macarrão que uma farinha que não seja tão boa mas ele fica com uma qualidade sensacional pra que você vá fazer o seu preparo pra macarronada esse macarrão aqui ele é quebrado tá? então assim a gente quebra ele o macarrão em quatro em quatro partes mas se quiser fazer inteiro beleza aqui facilita mas quando você for fritar com certeza ele vai sair quebrando né? então é melhor você já faz esse trabalho antes então assim o que vai ser agora? aí eu já fiz a feita eu vou fritar agora a carne outra coisa que eu gostei de fazer esse prato de acrescentar não tem no prato tradicional que é colocar linguiça ou fresco ou uma linguiça calabresa tá? então o prato tradicional é só a carne de sol tá? então aqui eu tô adaptando inclusive eu já fiz esse prato colocando um molho de tomate também ficou muito bom ele harmonizou bem com o suco de laranja aí o que que eu fiz com o suco de laranja? coloquei ele deixei ele reduzindo então tipo dois litros reduziu pra quinhentos ele ficou quase um xarope ficou bem legal então ele tirou a acidez do molho de tomate ficou muito bom tá? então gente a cozinha é isso é você brincar com essas técnicas sabores né? então o prato o prato técnico né? a tradicional do macarrão de comitivo já mostrei como é que ele é feito ele é muito simples né? então eu fiz essa adaptação o que que eu vou fazer agora? eu vou fritar as carnes tá? como se fosse um processo tradicional mesmo uma técnica tradicional só que eu já entro no macarrão frito que aí depois eu só entro com essa parte líquida com o suco aqui eu tenho o suco da laranja apenas e aqui ó o suco da casca gente isso aqui inclusive é usado pra pra diminuir a diabetes né? então é muito bom o suco da casca ele é você tem que aproveitar não dá pra ficar jogando fora depois joga o bagaço numa composteira pra adubar a terra mas o suco tem que ser aproveitado da casca de laranja e não amarga tá? fica muito bom tá legal? então agora vamos pra gente finalizar o prato e e a gente levar esse essa gastronomia aqui hoje pra servir o pessoal lá na rua eu vou colocar aqui também a linguiça eu gosto de fazer esse preparo também com a linguiçinha cair muito bem mas lembrando gente o prato tradicional não leva a linguiça tá? tô fazendo a coxão das carnes coloquei a pimenta pouca coisa pessoal pouca coisa tá? pimenta é uma coisa assim muito pessoal e coloquei o alho para matizar assim que eu assim que eu perceber aqui que a carne já esteja bem cozida porque como o macarrão já tá pronto o que me interessa depois de incluir os ingredientes dos demais ingredientes é apenas o que? fundir os sabores não preciso mais fazer coxão de nada tá? então a carne já estando em condições o restante é só pra saborizar e fundir os sabores de todos eles que a gente vai acrescentar aqui então agora já vamos começar a colocar macarrão imagina ter que fritar isso tudo gente fazer a técnica tradicional do preparo fica muito complicado você tem que ter uma estrutura muito boa né? eu tenho certeza que a minha amiga chefe Ellen Braz e Paulo Machado Mato Grosso do Sul eles tem essa possibilidade de fazer isso aqui pra 200 300 pessoas aqui meu amigo o chefe Paulo aqui tá me ajudando olha só então praticamente não cabe é a panela tá? Ellen Paula, quando eu for eu quero um tachão desse aí até meu tacho também é pequeno então aqui agora eu já vou colocar os ingredientes líquidos gente, olha só esse suco aqui do bagaço agora eu vou colocar aqui o suco de laranja então aqui agora eu vou colocar daqui a pouco mais um pouco de água quente na verdade eu vou colocar um fundo vegetal tá? para aromatizar ainda mais tá bom? então vamos deixar aqui um pouquinho bom pessoal olha só aqui eu coloquei já o suco eu acrescentei um pouco mais de fundo vegetal tá? eu tinha deixado no fogo tinha esquecido de mostrar a vocês então eu acrescentei fundo vegetal tá bom? fundo caseiro feito de minapoar e com buquê garni nessa técnica eu já ensinei tá bom? olha que maravilha olha só a cor que fica gente a única coisa que eu coloquei um pouquinho mais foi um colorau tá? agreguei sabor mas a cor todinha aqui é uma cor da laranja mesmo agora vai deixar cozinhando por alguns minutos apenas para fundir os sabores aí pessoal tá fundindo assim sem necessidade de inclusão de sal tá? tá muito tá com aroma maravilhoso né? o cheiro deixando a cozinhar mais um pouco ainda para fundir os sabores mas ó olha que sensacional aqui as cores se quiser aqui pode eu coloquei cheiro verde o suficiente mas se quiser colocar mais na maioria dos temperos que a gente está usando aqui pessoal são temperos a gosto tá? se eu quiser um pouco mais suculento eu boto mais suco ou fundo vegetal então lembrando que o prato adicional não tem a linguiça né? então a linguiça eu gosto de acrescentar eu acho que fica bem saboroso bom pessoal finalizamos o nosso macarrão de comitiva né? então mostrei a técnica do prato tradicional mostrei as possibilidades que pode ser feito com macarrão frito né? que eu tive que alterar em condição da estrutura que eu tinha que não é uma panela para fazer da forma que é feita né? frita carne frita o macarrão depois tudo junto tá legal? mas com certeza você consegue o mesmo o mesmo resultado tá? mesmo fritando o macarrão primeiro e acrescentando ele depois e os líquidos para cozinhar bom? então temos aqui esse aqui é um prato que ele acabou vamos encher agora as marmitex tá? que a gente vai entregar no projeto gastronomia solidária lá no Araújo Jorge e eu aproveito e gravo as aulas que são da cozinha brasileira bom pessoal? então espero que vocês tenham gostado tá? então a gente vai mostrar aqui como é que ficou o prato tá muito saboroso zero de química no sentido de algo artificial tá? então tudo aqui aromatizado naturalmente e isso que é legal da gastronomia a gente tentar tirar o máximo do alimento usar o máximo que tem do alimento e a gente viu aqui que fazer um bom bom tipo de alimento que tem que ir caramba e aí o que fica a gente vai